Olá, você está assistindo a mais um corte aqui do Místico Podcast, link na descrição do episódio completo, já deixa seu like e inscreva-se. Eu não sei se você conhece a patrocinadora oficial aqui do canal, a Cleaner Gloves, tá? A Cleaner Gloves são luvas de lavar louça, que já vem com escovas embutidas, tá? Diretamente na palma de suas mãos, não acumula bactérias e doenças, não precisa ser trocadas, é flexível e se adapta a qualquer louça. O link está na descrição e o QR Code aí na sua tela pra você adquirir a sua. Fica agora com o corte. Entendi, e pra gente encerrar o nosso papo, uma pessoa que eu gostava muito particularmente e queria saber se você teve alguma informação dela, ou quando aconteceu, ou agora mais recente, é o apresentador Gugu Liberato. Você chegou a ter algum recado dele? O Gugu não viveu a história dele nessa terra como tinha que viver. O Gugu viveu duas vidas nessa terra, tá? E a história do Gugu, quando chegou assim, ah, que o Gugu não morreu, ele já tinha morrido, porque naquela queda, no tomba ao hospital, ele já tinha morrido, tá? E ele não viveu, não só a história, como a passagem dele foi muito difícil, por causa de toda essa turbulência aí. Teve turbulência de família, turbulência de tudo e coisas pra tentar segurar ele nessa terra. Porque quando você começa a trabalhar em cima de algo da pessoa e sai matérias, e sai isso, e sai aquilo, você vai segurando mais o espírito da pessoa aqui. Então, assim, o Gugu, de fato, ele vivia a vida doutora aqui, tá? É, você fica meio que chamando a pessoa, por isso que não é bom você ficar falando que tá com saudade de alguém que já se foi, né? Normalmente, quando as pessoas, elas vão, né, elas fazem a passagem, é o correto, né? Eu até falo aí, sendo pra mãe da Marília Mendonça, que segura as roupas dela lá, que segura o quarto e tudo, isso não seria o bom, tá? O correto é a gente poder desfazer, o que puder doa, o que não puder faz um museu, né? Porque tem esses museus, por isso que eu até trabalho muito com museu e falo, que as pessoas falam que eu não sou museu, mas museu é algo muito bom. Porque museu, ele conta uma história, né? Então, ali, quando tem um museu, ele já tem aquela proteção de saber que é um museu. Então, pra poder retirar de casa, né? Porque ali, na casa da Marília Mendonça, a Marília Mendonça está ali o tempo todo, tá? Entendi. E ainda sobre o Gugu, ele chegou a te procurar? Você chegou a ter um contato com ele depois da morte? Não, você tá entendendo, o Gugu, ele não chegou a me procurar, não, tá? Você não chegou nem a sentir ele também, a presença? Não, eu senti, cheguei a sentir, sabendo que ele não, é... Quando o pessoal chegou, a mensagem que o Gugu estava no hospital, mas que não tinha morrido, e eles seguraram, a empresa segurou essa notícia. Isso aí, eu já tinha avisado, falei, ele morreu, tá? Ah, então, isso você já tinha sentido, já. E daí, eu já tinha falado, morreu. Aí, o pessoal, não, mas não sei o quê, e eu acho que, se eu não me engano, foi de um a dois dias, eles ficaram segurando essa notícia pra dar, né? E eu falei, gente, fala logo, o homem morreu, sabe? Então, assim, isso mexe muito, porque eu acho injusto o que a mídia e o que a família faz, ah, mas é porque estava esperando chegar no fora, né, lá. Mas, enfim, eu acho assim, que se trouxe pra imprensa, a gente gostaria muito de saber a verdade, porque começa a atormentar, muita gente começa já nas especulações, e as pessoas começam a fazer postagem, as pessoas começam a segurar, e, enfim, o morto, ele não tem paz no momento, tá? Ele fica em transe.